Olá, minhas belezuras! Tudo bem? Espero que sim! Bom, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas aleatórias e é um vídeo especial pra minha amiga Nayara Murroni em comemoração aos 3 anos de canal dela e eu falo pra caraca! E bora pra esse vídeo, que senão não sai, né? Vamos lá! Música Bom, eu vou começar com coisinhas de cabelo, sim e eu vou começar com esta headband que está aqui na minha cabeça está, está, oi Rio de Janeiro, alô Rio de Janeiro não, que está aqui na minha cabeça e essa aqui que é lilásinha, roxinha, não, é roxa, né gente? Lilás, pessoal, tá? É roxa a coisa mais linda e as duas são um corinho fake, um corinho fake branco as duas são a coisa mais linda do mundo e eu paguei R$2,50, R$3,00 por aí, tá? Foi super baratinho, então relaxa que dá pra me dar um monte Próxima coisa de cabelo é uma coisa que eu estava precisando estava, não, estou precisando, né? Como sempre, eu comprei pra mim esse kit de shampoo e condicionador da Palmolive que eu queria testar porque, gente eu acho que nunca usei Palmolive já usei Seda, já usei Garnet é Palmolive não então eu comprei esse shampoo e condicionador da Palmolive que ele é de óleo de argã e oil complex que eu não sei o que é isso, mas tem uma semente aqui e ele promete cabelo brilhante e sem frizz desde o primeiro uso então vem um shampoo e condicionador que é dessa linha e o shampoo, o que eu achei interessante é que o shampoo e o condicionador vem especificando que é sem sal os dois geralmente quando a gente compra é só o shampoo que vem falando mas esse não, é o shampoo e o condicionador então eu paguei hiper barato nele e ele é dessa linha aqui e ele é novo, ó vem falando aqui na caixa novo e preço especial e foi super especial mesmo paguei nove reais gente, fiquei de boca aberta eu falei, opa, vem cá, fiquinha bora com a mamãe então eu paguei super baratinho e eu vou testar e eu vou contar e eu vou falar lá no blog ou então aqui no canal deixa aqui embaixo o que vocês preferem lá no blog ou aqui no canal então me conta mais uma coisa de cabelo dessa vez não é pra mim antes que falem não tô entendendo o que é disso então é essa linha da Cachos Poderosos da Garnier Fructis também é Filoxane mais seiva de bambu Cachos Poderosos então é assim roxinho nessa embalagem linda, maravilhosa e o cheiro, gente, eu já cheirei já testei o cabelo da Yasmin o cheiro é maravilhoso e quem me acompanha lá no Snap sabe que eu testei mesmo porque eu gravei não gravei dando banho nela eu gravei falando que tinha comprado e que tava testando então me acompanha lá no Snap eu vou deixar por aqui me acompanha lá no Snap que você vai saber de tudo que eu tô aprontando o dia inteiro próxima coisa eu queria muito creme com creme de penteado dessa mesma linha Cachos Poderosos pra mim ver o efeito melhor mas infelizmente quando a coisa é boa ela acaba logo e não tinha na perfumaria na drogaria na drogaria que o amor comprou e ele comprou esse seda com criações que era Force Química que é um ativador de cachos pra cabelos crespos e relaxados não, a Yasmin não tem cabelo crespo e também não é relaxado mas eu comprei porque ele é um ativador de cachos óbvio a minha filha tem o cabelo cacheado então ele é assim marronzinho com este biquinho que todo mundo já sabe e o cheiro dele eu não me recordo pra mim tem cheiro de creme de penteado que pra mim é tudo igual mas tudo bem então é assim e ele tem 300ml os cachos poderosos da Garnier tem 400ml cada um e o da Palmolive 350ml ou seja quando eu acabar eu vou pro da Yasmin mentira 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 e aí eu acabei comprando um desse quando a gente foi fazer compra no supermercado e meu amor comprou outro porque ele não lembra então você já sabe né tem creme de pentear agora com o outro pra Yasmin próxima coisa não é coisa mais de cabelo chega de coisa de cabelo né vamos parar com esse negócio é uma coisa que tá nessa boca que eu não paro de falar que é esse batom rosa lindo 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 que é o rosa chique da Max Love gente que batom é esse eu vou começar por uma coisa que eu amo que é cheiro o bichinho tem cheiro de babalú de uva pensa que dá vontade a louca né a pessoa quer comer o batom tudo bem que eu já passei dessa fase né porque quando eu era criança eu comia mas mãe desculpa mas tem um cheiro muito bom que é o cheiro de babalú e sim ele fica mate só que eu vou contar todos os detalhes dele bonitinho direitinho ó ó ó lá no blog então eu vou deixar o link do blog aqui embaixo pra você acompanhar pra você saber tudo que eu ando aprontando bem as resenhas que tu tá tendo as novidadezinha tá fica ligadinho aí tá o próximo batom é um batom que eu sinto amor e ódio confesso é difícil gente é difícil muita gente falava não acreditava não botava fé e aí eu acabei descobrindo que realmente é um pouquinho difícil até né tô cagada aqui já teve né pessoal mas é o saia de tule da Dylos eu amo muitos produtos da Dylos mas esse batom eu não sei se é por ele ser muito espesso ó essa aqui é a cor dele ele acaba não é craquelando ele acaba manchando um pouco nos lábios então né fica aí a dica se é o que ele souber como faz pra não manchar na boca pelo amor de Deus me conta aqui embaixo no comentário que eu vou seguir as dicas tudo bonitinho direitinho porque tá difícil o negócio tá bom próxima coisa eu comprei um demaquilante porque o meu já tava no fim da meada no fim da meada e é muito difícil pra mim eu tenho sério problema com o olho né não faço olho muito elaborado eu tenho muito problema com o olho porque além de ser cega né por quê? porque eu uso máscara de cílios à prova d'água a maioria das minhas máscaras são as até perdi o fim do meu é as máscaras de cílios são todas à prova d'água então eu tenho uma certa e séria dificuldade de remover tudo isso do olho então eu acabo comprando o demaquilante bifásico esse que eu comprei eu comprei pra testar porque todo mundo fala que é bom todo mundo fala que é maravilhoso e é o da Deep Clean que é o da Neutrodina ele é assim ele é bifásico como todo mundo já sabe e ele vem 117ml é isso aí tá falando aqui que remove 99% da maquiagem inclusive a prova d'água então eu comprei justamente por isso pelas máscaras de cílios e tudo mais todo mundo sabe que é um inferno pra tirar máscara de cílios mas ok o shampoo da Garnier Fructis não sei o valor então não me perguntem pelo amor de Deus eu sei que o da Palmolive foi uns 9 reais este batom da Dylos eu paguei eu já tava esquecendo de falar o preço né eu paguei 16 16 reais até que eu achei razoa muito barato no batom da Max Love eu paguei 10 reais alô Rio de Janeiro baixou a carioca aqui paguei paguei 10 reais nesse batom e no demaquilantes a questão eu acredito que foi 22 reais achei salgadinho pro tamanho dele mas tudo bem né vamos comprar pra testar próxima coisa próxima coisa não é mais demaquilante maquiagem batom não tem nada a ver com isso é essa blusinha aqui que já tem um vídeo meu aí no Youtube pra vocês com ela e ela tem essa manguinha aqui oi gente essa manguinha aqui minha boca assim não ela fica 3 quartos mas ela é a coisa mais linda e ela esse tecido dela não sei é um tecido que fica muito amarrotado não sei porquê o tecido dela amassa muito fácil ela é azulzinha de poá com essas florzinhas assim então eu achei a coisa mais linda e eu paguei nela 10 reais 10 reais nossa eu acho que a carioca hoje eu não bava 10 reais 10 reais oito última coisa que eu comprei foi uma bolsa porque gente eu penso uma pessoa preguiçosa pra comprar bolsa sou eu é difícil e aí tem um evento tem uma coisa tem outra precisa sair tudo bem que quem é mãe sabe quem é mãe de bebê tem que carregar bolsa de bebê a todo momento mas né eu tô eu comprei essa daqui e eu comprei lá na Emporalex então é já com o logo deles também já é diretamente da marca da loja e eu paguei 60 reais e é uma bolsa super boa e eu gostei dela pelo pelo tamanho e pela cor que é preto e esse creme e tem uns detalhes dourados eu achei super chique elegante pra todas as ocasiões e é isso é isso minhas belezuras eu queria dizer mais uma vez me perdoem pelo barulho a Valentina acordou e eu queria mais uma vez agradecer a Naira Morrone pelo convite Naira Morrone meu super beijo seu canal cresça cada vez mais e mais me desculpem pelo barulho a Valentina acabou de acordar e agora eu vou ver minha bebê se você tá aí a primeira vez se inscreve aqui embaixo por favor clique em gostei pra mim se você gostou desse vídeo se tem algum produto que você gostou aí comenta aqui embaixo que eu também vou adorar saber se quer resenha de algum produto em vídeo comenta aqui embaixo também que eu vou adorar resenhar pra vocês é isso um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo deixa eu ver a bebê tchau